E no vídeo de hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o documento de arrecadação do Simples Nacional, mais conhecido como DAS. A gente vai ver aí quais impostos estão incluídos no DAS, qual que é o valor deste documento e como que faz para pagar. Tudo isso e muito mais! Então acompanhe o vídeo aí se você quiser saber mais sobre este assunto do mundo do empreendedorismo. Vamos lá pessoal, vamos começar com a sigla DAS. Eu já adiantei, mas vou repetir. O DAS é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Ou seja, é uma guia que todo empreendedor, que toda empresa que optou pelo regime do Simples tem que pagar. É um boletão aí, tem que pagar para o governo. É um boletão onde estão incluídos muitos tributos aí. E é muito mesmo pessoal. Tem imposto de renda à pessoa jurídica, tem a contribuição social sobre o lucro líquido, Tem a contribuição para o programa de integração e de formação do patrimônio do servidor público, o PIS-PASEP. Tem também lá a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. E olha que não acabou ainda não, hein? O boleto vem mais imposto, para você ter ideia de tanto de imposto que a gente paga nesse Brasil. Tem o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Tem também o ICMS, que é o Imposto Estadual de Circulação de Mercadorias. E tem o Imposto sobre Serviços, o ISS. E para finalizar, tem a CPP, Contribuição para a Seguridade Social Destinada à Previdência Social e Cargo da Pessoa Jurídica. Então assim, olha o tanto de imposto. Aí eles pegam tudo isso aí, colocam num boleto e dá para você pagar. Olha que maravilha, né? Só que não. Mas enfim, eles falam que é simples. É simples para pagar, mas não é simples de se entender o DAS, né? E qual que é o valor do DAS? Bom, apesar de ser um documento que unifica todos esses impostos aí numa única guia, o DAS não tem um valor fixo. Ele é variável. Ele pode ser caro ou pode ser muito caro. Então isso vai depender de acordo com a atividade da empresa e também com o seu faturamento. No geral, ele pode variar aí de valores diversos, né? Depende de quanto você arrecada, pessoal. Então é muito difícil você falar isso aí, né? Mas assim, tem DAS caro e tem DAS muito caro, como eu já disse. E como que faz para pagar o DAS? Primeiro, é necessário você gerar esse documento, esse boleto, no programa gerador de documento de arrecadação do Simples Nacional. Você faz isso aí online, então essa parte pelo menos é fácil. Se você não souber fazer, você paga um contador e ele faz para você. Às vezes nem o contador faz. Às vezes quem faz é o ajudante do contador. Mas isso é o de menos. Emitir o boleto é fácil. O difícil é pagar. Depois, o boleto de pagamento do DAS pode ser pago em qualquer instituição financeira ou caso lotérica. Dá para pagar pelo celular. Como eu já disse, o jeito de pagar é fácil. O difícil é ter o dinheiro para pagar, né? Mas pagar, você paga em qualquer lugar aí. Os lugares são diversos. Eles aceitam aí. Bom, e é importante dizer que o DAS se refere às entradas do mês anterior, né? Por exemplo, se um empreendedor emitiu notas fiscais ou gerou receitas em setembro, ele deve pagar os tributos referentes a esses valores até o dia 20 de outubro. E daí por diante, né, pessoal? Então, você paga neste mês o que você gerou no mês anterior. E daí por diante, né? Bom, pessoal, e tem assim uma dúvida bastante frequente aí. Tem o DAS, que é para as empresas do Simples Nacional. E tem o DAS MEI, né? Que é para empresas microempreendedores individuais, no caso, né? É muito parecido, mas o jeito e também a quantia de se pagar, ela muda bastante, né? Por exemplo, no MEI, comércio ou indústria paga apenas R$ 47,85. Já no DAS, quando a empresa é no Simples Nacional, não é MEI, aí o valor varia de acordo com a receita. Já no caso do MEI é fixo. No caso do MEI também é fixo aí serviço, paga R$ 51,85. No caso do DAS, né, para a empresa em geral, aí é variável, vai de acordo com a receita. E serviços e comércio, no MEI, né, microempreendedor individual, é R$ 52,85. Mas, né, quando é uma empresa, varia de acordo com quanto mais ganha, mais paga. Já no MEI é fixo. Beleza, pessoal? Então, o MEI é uma exceção. Apesar do MEI ser uma espécie de DAS, né, é o DAS MEI, tá no Simples Nacional e tem essas mordomias aí. Paga menos, paga um valor fixo para incentivar. Mas depois que saiu do MEI também paga caro. Aí é assim que funciona. Basicamente é isso. O recolhimento desse tributo é feito por MEI, então, do Portal do Empreendedor, que é esse site que aparece aí no seu vídeo. No caso do MEI, não precisa de contador. Basta entrar no Portal do Empreendedor, você mesmo emite o seu DAS MEI, né, e é mais tranquilo aí. Já no caso de empresas que não são mais microempreendedores individuais, são empresas maiores, né, que estão dentro do Simples Nacional, aí então você emite por um outro lugar. Você vai emitir o seu DAS neste outro site aqui, né, que é o site da Receita da Federal, a aba Simples Nacional, e os valores são diversos aí. Então é isso. Em resumo, DAS nada mais é do que um boletão cheio de imposto para você pagar, e é isso aí, pessoal. Qualquer outra dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, hein. Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso, canal Opinião Sincera, links na descrição. Inscreva-se aqui no canal, divulgue o vídeo para todo mundo aí que quer empreender, e é isso aí. Muito obrigado, deixa o like aí, deixa o dislike, inscreve. Economia Política e muito mais é aqui no canal, pessoal. Então é isso, incentivando o empreendedorismo, incentivando boas escolhas políticas, canal Contabilidade TV. Você já conhece, você já sabe, é isso aí, valeu, Deus abençoe.